Traz um royal É que eu não fumo, mas se você quiser eu trago quilos A polícia não me aço, é que eu sou criminoso Por isso que ela tatua me ouvindo Fala só aí, Marquizinho Sabe rapaziada, vem aqui, bagulho vai ser louco agora Vai ser um seis, vai e volta aí É um round só, tá? Mas eu vou deixar estender aí Vamos lá, o L.A. tá afiado, hein, Marquizinho Vamos lá, DJ do França, eu solto um beat aí pros moleque se estragar aqui Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele E aí? O que começa? Eu vou começar fazendo até meu verso, provando truta que agora você eu sou perverso Sabe parceiro que agora você pode pá, o que adianta desafiar se vai perder pro L.A. Não vou perder pro L.A. Você que chegou nessa fita aqui e veio me desafiar Mandou dois versos, não diz afora Agradece a Deus que a asma não te atacou até agora Parceiro, pode crer, a minha asma me atacou, mas eu ataco até você Parceiro, por isso agora vou te bater, para de falar da minha asma e começa a responder Eu tô respondendo você, fazendo o freestyle e esse que é o proceder Resposta é matemática, a rima é verdadeira, você não vai pra escola porque não cabe na cadeira Por isso, fazendo no X1, por isso cê tá ligado, agora é incomum De novo, Mike, cê é incomum, eu mando bem de matemática, MC que eu matei, é só mais um Só mais um, agora cê é freguês, com você não é X1, com você é X26 Aê, por que cê vale por 26 pessoas e você não aperfeiçoa? Parceiro que agora se acostuma, não precisa de 26, você é só uma, essa que é a diferença Parceiro que você é freguês, amiga, eu sei que precisa de 26 Só que você é muito estático, pra dividir sua pessoa tem que chamar uns 50 matemáticos Pra calcular a sua gordura, fazendo um freestyle cê sabe que sua rima não tem estrutura Não tem estrutura, cê falou de professor de matemática, sinceramente agora nessa estática Sabe parceiro que agora nessa sessão, foda-se professor, ele tá dentro do caixão Ele tá dentro do caixão e pra você saber que eu não devo satisfação Na moral, meu mano, fazendo freestyle e não consumo, cê é o professor que sempre perde pro aluno Eu nunca vou perder pro aluno, sinceramente meu tuta que agora consumo Sabe parceiro que agora cê é moleque, mas se eu perder pro aluno, cê nunca vai ser meu mestre Na improvisação, ferrugem, você é aluno, professor é o periclão Na moral, na caçamba, cê pode ralar, ralar, nunca vai fazer um bom samba Olha aí, rapaziada Aí, ó, cês lembram, mano, ó Há mais ou menos um ano atrás, esses dois aqui estavam batalhando Era o sonho do L.A. batalhando na BDA, tá ligado, mano? O L.A. se emocionou, cê lembra esse dia, cara? Foi mó bonito, cara Olha aí, ó, um ano depois você xingando ele, ele te xingando aí, cara Pô, velho Mas aí, não tem, não tem, ninguém passou, mano É os dois aí, um salve pro desafio aí, uma salva de palmas aí, certo, mano? Tô de chuteira e de caneleira, não joga descalço mesmo tendo grana Você não viu quando eu rimei com fome e quer criticar se hoje eu tenho fama Fica piando se não for melhor e se quer o pneu, se paga minhas contas Traz um roi